Eu já ganhei mais de 25 mil reais no YouTube Shorts em poucos meses no meu canal principal e eu vou ensinar pra você exatamente o que você precisa fazer para potencializar os ganhos do YouTube Shorts. Existe um jeito mais inteligente de você ganhar dinheiro no YouTube Shorts que 87% das pessoas não fazem a menor ideia de como que faz. E a melhor forma de você fazer isso é algo que só o YouTube dá, que é você poder combinar o desempenho dos seus vídeos Shorts com os seus vídeos horizontais na mesma plataforma. É coisa que, por exemplo, não existe em nenhum outro lugar. Se você é uma das pessoas que está tentando ganhar dinheiro na internet, principalmente criando conteúdo ali no TikTok ou no Reels do Instagram, fazendo videozinhos aleatórios, você já está atrás dos maiores players da criação de conteúdo. Esse jogo de fazer videozinhos aleatórios ou engraçadinhos, né, pra poder ganhar dinheiro na internet, é um jogo de 2019, quando o TikTok nasceu. A gente já está em 2024 quase. E ainda tem literalmente milhões de pessoas fazendo a mesma coisa. Bom, se na internet tudo muda muito rápido, por que seria diferente na criação de conteúdo vertical? Que é uma criação de conteúdo de injeção de dopamina no seu cérebro a cada segundo. Claro que também ia mudar muito rápido. Mas fica tranquilo que eu vou te ensinar agora todo o passo a passo necessário pra você extrair o máximo dessa estratégia. Primeiro, esses videozinhos aleatórios que você vê. Por aí, a menos que não seja extremamente virais, não serve pra nada. Então a primeira coisa que você vai fazer é identificar alguns videos virais, mas videos virais com views realmente expressivas, para que você comece e consiga logo as primeiras 10 milhões de views no YouTube. Você pode estar pensando, poxa, Baleia, mas 10 milhões de views é muita coisa. Não, não é. Com o conteúdo certo e montado da maneira correta, 10 milhões de views não é nada e eu posso te provar. Primeiro eu vou mostrar esse meu video aqui, onde eu fiz uma competição de quem dava o soco mais fraco numa máquina de socos. Claro que ninguém aí tem uma máquina de soco em casa, eu imagino, mas você pode ir num parque de diversões, você pode ir num shopping e ter essa máquina. Essa máquina não existe na sua cidade, você não tem dinheiro pra ir sem problemas, porque esse video aqui, ele pegou 21 milhões de views. Eu só mostrei esse video pra provar pra você que o que eu vou te ensinar agora não tem nada a ver com o tamanho do meu canal. porque aqui embaixo eu tenho um video de 38 milhões de views. E as únicas coisas que tem nesse video são facas e frutas. Eu literalmente estou cortando as frutas e é só isso. O video tem 40 milhões de views praticamente. E não foram as facas que deram visualizações. Eu sei porque eu estou no YouTube há 8 anos, eu sei como montar um conteúdo. O que chamou a atenção foi o estímulo visual. Perceba como eu começo esse video. Eu já começo cortando as frutas, que é o que eu já prometi. Logo em seguida eu mostro as facas, né, e depois as frutas uma de cada vez. Não tem eu falando com a câmera, não tem imagens paradas, são só os estímulos visuais somados com a minha narração. Esse é o jeito certo de você fazer um conteúdo viral no YouTube. Esse é o conteúdo que vai te arrancar as primeiras 10 milhões de views. E não tem problema se você não conseguir fazer isso no seu primeiro video. Eu te garanto que se você fizer dois vídeos por dia, em poucos dias você vai bater essas 10 milhões de views. Mas eu não vim aqui falar sobre como bater views. Eu vim aqui falar sobre como extrair o máximo do YouTube e porque é muito melhor fazer vídeos no YouTube do que em qualquer outra plataforma. Depois que você atingir as suas 10 milhões de views no Shorts, né, que é pra monetizar o seu canal, se você já tiver um canal monetizado, melhor ainda, você nem precisa disso, vai passar direto pra fase 2. Você vai combinar o seu conteúdo do Shorts com o seu conteúdo horizontal. Talvez você seja uma das pessoas que não entendem porque os seus vídeos Shorts pegam visualizações, mas os seus vídeos horizontais não pegam visualizações nenhuma. Isso acontece porque você está fazendo conteúdo diferente demais. O segundo ponto é que muitas pessoas estão fazendo a mesma coisa. Então as margens de visualizações e de dinheiro são muito baixas. Todo mundo está fazendo um vídeozinho engraçadinho ou está inventando uma trollagem com a mãe ou algum estímulo visual, igual esse aqui que eu te mostrei só pra você começar. Mas na verdade, os vídeos que mais pegam visualizações e mais engajam são vídeos de historinha, né, ou vídeos que tenham alguma aventura. Vou dar um exemplo pra você. Nesse vídeo aqui do Nathan por aí, ele está fazendo uma historinha onde ele está ali pichando um muro, né, e aí está fugindo do policial. Você acaba querendo assistir pra ver se o policial vai pegar o Nathan, como ele vai pegar o Nathan, né, e as dificuldades que o Nathan vai ter para sair dessa aventura. Isso é uma historinha. E por que a historinha é forte? Porque ela tem começo, meio e fim. É o básico do storytelling ou de uma redação de escola. Você assiste, cada vez que você assiste, tem uma informação nova que engancha com a próxima cena. Essa informação nova faz você querer ficar para ver como que você vai resolver esse problema. Como que ele vai sair disso? Como que vai ser a resolução da história? Ele vai ser pego ou não vai? Isso força você a assistir de uma forma muito mais fácil e muito mais tranquila do que estar bombardeando a pessoa com edições, com aquelas narrações muito rápidas para as frases encaixarem naquelas cenas gigantes. Esse vídeo do Nathan nem tem diálogo. É só encenação. É só pra você ter uma ideia de como eu descobri isso. Eu vou ensinar você a ganhar muito dinheiro no YouTube gratuitamente do dia 4 ao dia 8 de setembro em 5 lives na semana Lucrando com o YouTube. Então não perde tempo, clica no botão da descrição e se inscreve agora. Existe um canal americano chamado Ryan Traham, que é esse aqui, e todos os vídeos longos deles são com historinha. Ele se coloca em alguma aventura e ele sempre narra o que está acontecendo, aonde ele está, qual que é a missão dele e tudo o que ele passou para resolver essa missão. Já é um estilo de vídeo muito legal que eu adaptei e coloquei no meu próprio canal e está me dando aí bilhões de visualizações já há algum tempo. Eu percebi que quando ele fez shorts nesse mesmo estilo, por exemplo, esse shorts aqui do aeroporto, onde a pequena historinha era ele apostar a corrida com pessoas que não sabiam que estavam apostando corrida com ele dentro do aeroporto. Então ele está sempre narrando coisas do dia a dia como uma aventura incrível. É uma história. Será que ele vai conseguir ganhar? Será que ele não vai? Por que isso é forte? Porque ele combinou o mesmo conteúdo no YouTube Shorts com o mesmo conteúdo nos vídeos longos. Ele potencializou. O que isso quer dizer? As pessoas que entram no canal dele com um volume muito grande, que são pelos shorts, né? Porque você sabe que você ganha inscritos muito mais fácil pelos shorts. Quando ele posta um vídeo horizontal, é o mesmo conteúdo que a pessoa já está gostando. Caso você não saiba, eu vou clarear as coisas para você. No YouTube, você ganha muito mais dinheiro com os vídeos longos. Muito mais. Nem se compara. Só para você ter uma ideia, o RPM de um shorts meu é de um centavo de dólar. 0,01. Enquanto o CPM ali de um vídeo meu vai de 1 dólar e 20 até 2 dólares mais ou menos. Pelas mesmas mil visualizações. Então simplesmente não vale a pena você se esforçar para fazer só vídeos shorts para ganhar dinheiro. É desperdício de potencial. Quando você combina as duas coisas, você ganha muito mais nos vídeos longos. Mas você ganha muito mais porque os shorts estão injetando pessoas nos vídeos longos. E a única coisa que faz isso não dar certo é quando você tem conteúdos muito diferentes. Se você tem uma edição mais rápida nos shorts, uma edição mais lenta nos vídeos longos, pode ter uma discrepância. Quando você faz um tipo de conteúdo nos shorts e um tipo de conteúdo nos vídeos longos, também vai ter discrepância. Tem que ser a mesma coisa. Igual é esse canal americano aqui. Os vídeos são de histórias e narrações e os shorts também são de histórias e narrações. Sabe quem mais faz isso? Eu. Nesse vídeo aqui, eu começo criando a história. Eu explico que nessa floresta aqui existe um avião. E esse avião, ele tá perdido ali no meio da mata junto com outras casas incríveis. E durante o vídeo, eu conto a minha aventura para ir de uma casa até a outra, pois o meu desafio é ficar em uma casa por dia. Isso é uma história. E se você for no meu canal, você vai ver que eu também tenho uma história, como por exemplo essa aqui, onde eu conto a história de que eu vou pescar pela primeira vez. Eu nunca pesquei na minha vida e eu conto todo o passo a passo aonde eu vou pescar, como eu vou pescar, que desafios eu vou encontrar, qual isca eu escolhi, como que as pessoas em volta de mim estão pescando peixes, enquanto eu ainda não estou conseguindo pescar peixes. Isso conta a jornada do herói, que é a jornada do herói dentro do lago de pesca. Como que eu vou pescar? Que problemas eu enfrentei? Como eu resolvi esses problemas? E qual foi o resultado final? Esse vídeo teve 3 milhões de views. Não é as mesmas 40 milhões do vídeo da faca. Só que eu ganho muito mais, porque esse conteúdo é idêntico com o conteúdo do meu canal. E isso injeta muito público nos meus vídeos. É só você ver as visualizações dos meus vídeos recentes. Vídeos, todas ali acima de 1 milhão, as que não bateram 1 milhão ainda, porque são vídeos recentes, vão bater com toda certeza. E é porque é o mesmo conteúdo. Então, mais uma vez, muitas pessoas conhecem o meu trabalho pelo YouTube Shorts. Elas entram no meu canal, os vídeos longos são iguais aos YouTube Shorts, só que no formato longo. Então aí é que eu ganho dinheiro inscrito de verdade e o meu canal escala muito rápido. Não existe nada comparado com esse poder que o YouTube te dá em nenhuma rede social. Então pare de fazer vídeos de forma amadora e venha jogar o jogo dos profissionais pra você ganhar muito dinheiro na internet. Eu vou ensinar você a ganhar muito dinheiro no YouTube gratuitamente do dia 4 ao dia 8 de setembro em 5 lives na semana Lucrando com o YouTube. Então não perde tempo, clica no botão da descrição e se inscreve agora. Então não perde tempo, clica no botão da descrição e se inscreve agora.